Segundou, galera, e olha onde a gente tá do nada, segunda-feira, meia-noite. Olha, fala com a galera, onde você tá? Onde a gente tá do nada. Onde a gente tá? Fala com a galera. No lago. No lago? Não, na praia. Aqui, ó, fala com a galera. Praia. A gente tá na praia do nada, galera. Aí, ó. Eu quero ficar ali. Ô, filho, essa água aqui é muito suja. Estamos na Praia da Bica, na Ilha do Governador. O que é que rolou? A Paola foi trocar de celular dela. Fui comprar um celular novo pra ela aqui na ilha. Aí a gente saiu do shopping. E pensamos, vamos passar na praia do nada, segunda-feira. Aí viemos aqui, estamos ali conversando. Trouxemos a Loninha, a Loninha tá brincando na areia. Tem uma galera ali jogando vôlei. Tem uns barzinhos ali com quiosque e a gente tá ali. Eu, a Paola e o tio Bolém, né, filha? O tio Bolém trouxe a gente aqui um pouquinho. Passar o tempo, conversar, fazer uma coisinha diferente. Eu quero ficar bem ali. Filha, mas essa água é muito suja. Essa praia aqui da ilha é imprópria pra banho. Olha quanto lixo tem aqui, gente, ó. Muito lixo. Essa praia é muito suja. Daqui a pouco a gente vai embora e eu quis começar um vlog aqui do canal do nada com vocês. Mostrando onde a gente tava, né, filha? Tava falando pra Loninha que aqui tem peixe. Tem gente que pesca aqui. Só que agora tá de noite e os peixes ficam lá no fundo, né, filha? Que o papai falou. Olha lá o Luan, tentando ver peixe. Essa hora não tem... A vinha tá quentinha aqui, velho. Muito quentinha a água. Vamos voltar lá? Vamos voltar lá pra mamãe? Filha, mas o papai já tá cansado de ficar no colo. Fica no chão, então. Vou te botar no chão, tá? Tá bom? Tá bom. Tá, vai. Mas os peixes vão me comer. Não, os peixes não vão comer você, não. Eles ficam bem aqui na beirinha? Não, eles ficam mais lá pro fundo. Aqui na beirinha não tem peixe, não. Eles ficam lá na beirinha. Na beirinha não, lá mais pro fundo. Eu tô vendo. Tá vendo nada. Olha, galera, quanto lixo que tem aqui, velho. Infelizmente, essa praia não é própria pra banho. Você vê, as ondas vêm. Vem lixo junto, papel, um monte de coisa. Infelizmente, somos nós, né? Desse mundo aqui que a gente vive que suja as praias, ó. Como tem muito lixo aqui, infelizmente. Mas, não dá pra tomar banho, mas dá pra vir passear na praia, né? Ver os quiosques ali, passar um tempo. Respirar um arzinho de maresia. Papai, eu vi um lixo aqui. Tem um monte de lixo, ó. Tem até balde ali, filho. Aqui, um balde. Vamos ali pegar o cajado que a gente tinha pegado? O nosso galho, o grandão? Aí, ó. A aguinha não tá quentinha, filho? A aguinha tá quentinha, né? Ela tá se amarrando. Já brincou pra caramba ali na areia, sozinha. Aí, a Paola e o Bolen tão ali conversando. Eu vi um pouquinho aqui na frente com ela, que ela queria ver a água, né? Aí, do nada, a galera viemos aqui, mano. Maneiro, tipo assim. Fazer uma coisinha diferente, né? Aproveitar que o shopping da ilha já fica pertinho da praia. A gente passou aqui um pouquinho. Pra ficar aqui conversando um pouquinho. Respirar um ar puro. Ver um lugarzinho diferente. Ó o barulhinho de mar, que gostoso. E ela tá aqui, ó. A Luninha falou que prefere vir pra praia de noite do que de dia, né, filha? Você não falou que prefere praia de noite do que de dia? Chegar ali, a gente vai lavar esse pezinho, tá? Que essa água é muito suja. Vamos pra lá? Ai, cuidado. Cuidado, cuidado. Eita. Se molhou toda a nada. Vamos lá, pra gente lavar esse pezinho. Que daqui a pouco a gente já vai embora. Não, filha, mas já tá bom. Você não queria ver só um pouquinho a água? Eu quero ver muito. Quer ver muito? Quer ver muito. É o que você quer? Eu quero... Você pega o contrário? É. Você é perfeita. Então, eu vou pegar o contrário. É? Uhum. Deixa eu pegar o contrário. É. Ih, caraca, agora eu tive de cabeça pra baixo. E agora? E agora, senhor? E agora? No rio, só frio. Frio. Caraca, maluco. Deixa eu te filmar. Olha lá. Tá nem frio, paulo. Que frio isso? Tá com febre. Claro. Febre. Se prepara que essa semana, momento meteorologia é só 40 graus, hein. Vocês viram, mano? Na temperatura aí da semana? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro vai fazer 38, 37, 40, 32. O bagulho vai ficar louco, galera. O bagulho vai ficar louco. Salve, bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Tô tentando postar vídeo direto, hein. Momento! Meteorologia! Um dia radiante, de muito sol, cara. Nossa senhora! Nossa, mas chega a pedra tá quente, velho. Galera do céu, mano. Eu ultimamente tô ficando com muita... O que é isso aqui? Um fone do nada. Eu tenho ficado com muita insônia, velho. Só tô conseguindo dormir, tipo... 5 horas da manhã, mano. Caraca, eu não tô conseguindo dormir antes de 5 horas da manhã, mano. Todo dia, todo dia. Tô tendo muita insônia. Tá sinistro pra dormir, mano. Ai, cara. Bom, eu tenho umas coisas pra fazer hoje aqui no computador. Tenho um reels pra editar. De um cliente. Tenho mais o que pra fazer. Tenho que postar vídeo no VDC. Tenho que... Tenho que gravar reels pro meu canal de Valorante. Tenho que fazer mais coisas. Meu Deus. Vou colocar aqui no PC. Galera, eu prometo tentar, tá? Manter a frequência de vídeos como eu venho prometendo pra vocês. Mas... Preciso que vocês colaborem comigo. Clique em gostei nos vídeos. Tá bom? Só peço que você clique em gostei no vídeo. E comente qualquer coisa aleatória. Quando você comenta num vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é bom, está indo bem, enfim. E ele espalha o vídeo para mais pessoas. Então, por favor, mano. Ah, mano, eu não tenho nada pra comentar. Comenta qualquer coisa. Comenta oi, Lua. Tudo bem? Eita, ferro. Olha onde a gente está. Eita. Eita. Debaixo da coberta. Papai postou o nosso vídeo do acampamento no quintal da fogueira. Você viu? Vou te mostrar daqui a pouco, tá? Ai, galera. Eita. Olha o joelhinho ralado. Quem ralou o joelhinho? Eita, ferro. Ralou o joelhinho. Que coisa. Meu Deus. Que loucura. Daqui a pouco a mamãe está chegando. Galera, terminei os negócios que eu tinha pra fazer lá no PC. Agora estou aqui um pouquinho com a Luninha. Luninha já comeu sorvete. Eu quero mais sorvete. Ai, galera. Estou querendo um... Eu quero mais um sorvete. Você quer mais um sorvete? Você vai gostar mais um sorvete. Daqui a pouco, tá? Acabei de acabar minha live. Duas horas da manhã. Desliguei o meu PCzinho. E amanhã é dia de som. Amanhã eu vou tocar lá no Sevina Bar. É um bar que a gente toca toda quinta-feira. Aqui em Caxias, não é 25 de agosto. E você pode ir lá, cara. Qualquer dia que você estiver livre. Se você mora aqui no Rio, mora aqui em Caxias, mora aqui por perto. Vai lá ver a gente. Eu vou deixar o arroba do Sevina Bar. Sevina Bar. Sevina com C. Lá tem o endereço, tudo bonitinho, tudo certinho. E toda quinta-feira a gente toca lá. Agora deixa eu ir dormir. Que amanhã tem trabalho de música, né? Pra fazer. Momento meteorologia. Tá um friozinho. Tá um friozinho. Então vou lá, pessoal. Aí amanhã, quando eu for... Cadê eu? Amanhã, quando eu for lá, esse portão tá aberto. Amanhã, quando eu for lá, eu gravo pra você. Manos do céu, dia seguinte... Momento! Muito sol, mano. Montamos a piscininha aqui pra Luna. Porque não tá rolando, velho. Não está rolando. Aí, montamos a piscininha aqui. Pra luneiro. Porque tá escalpelando esse sol, hein? Deve tá o quê, amor? Uns 38 graus? Uns 38? Sabe o que tem que ter falado? 88 graus é o quê? 88 graus tá em Marte. Estaria falecido aqui. Eu tô fazendo balanço. Igual com os zonas. Igual um punzão. Ainda bem que pode pôr bem alto. Essa piscininha dela aqui, ó. É bem mais fácil de montar. Tipo, você só bota... E ela mesmo... E conforme vai enchendo, ela vai... Se esticando. Aí tem que botar esses baldes aqui pra ir apoiando enquanto ela não enche. Mas aí depois que ela enche, ela fica toda em pezinha. Bem mais prático. Só pra ela tá bom. Ah, até a gente pode entrar, no caso. Ah, bem mais simples. Ah, você não ficou a roupa de biquíni. Eu vou botar uma sunguinha pra ficar aí dentro com você. Tá bom? É, pra você puder entrar. Tá bom, então. Hoje eu já sei que a gente vai passar calor lá no bar, mano. Como eu falei pra vocês, hoje eu não vou lá tocar no Sevina. E, mano, hoje vai tá quente lá, hein? Bem que tem uns ventiladorzões lá. Mas... A gente tocando, né? Gastando energia ali, se movimentando. Meu amigo, que sol do cacete, velho. Tirar a camisa aqui. Que tá escalpelando esse sol, velho. Ficar um pouquinho ali com a Luna na piscina. Daqui a pouco eu tenho que almoçar. Sabe quando tá tão calor que você não quer nem almoçar, mano? Tô, né? Eu tô assim. Tá muito quente, não quero nem almoçar. Nossa Senhora. Ficar um pouquinho na água aqui, me molhar com ela. Daqui a pouco almoçar. Mais tarde sair. Aí, ó. A piscina tá enchendo já, hein? 20 minutinhos, galera. Já praticamente encheu tudo, ó. Eee, que alegria! Chegamos, galera. Montando som aqui pra daqui a pouco. Plau! Dá um salve aí, Matheusinho. Dá um salve aí, Adriano. Gravando o Macho 2 aqui, mano. Arrumando tudo aqui, ó. Daqui a pouco minha irmã tá aí também. Hoje o André vai vir. Vai ficar maneiro hoje. Vambora. Aí, olha quem apareceu aqui, velho. Que muito tempo não aparece no canal. Alô! O povo nem comentou tudo. Cadê o André? Cadê o Céline? Cadê as coisas? Lua, tá foda. Todo mundo gostou da vida, mas nossa amizade sempre tá aqui, mano. Na balada. Cada um, a gente tem menos contato, mas como tem, é foda de qualquer jeito. Parece que foi ontem. Eu tive que fazer esse take aqui, porque, pô, André, grande história do BDC, um dos melhores vídeos tem a presença do André, então... Vamos voltar a fazer vídeo lá. É, vamos, bora. Vocês tão fingindo, eu sei que vocês já estão... Temos aqui pra Tia Magalhães. Vai dar o desafio do Cardão de novo. É lá mesmo que eu tô falando. Vamos fazer uma paradinha lá. Olha o que virou, galera. Olha o que a gente aprontou, ó. Até os convidados vieram cantar, ó. Olha lá. Olha o fim de festa. Finalizando mais um vídeo nesse calor imenso aqui. Hoje é sexta-feira, vou continuar gravando mais vlog pra vocês, mas vou acabar por aqui, porque já tá com 14 minutos aí. Eu queria dar um recado pra vocês, cara. Se vocês quiserem ir lá assistir a gente cantando, toda semana a gente tá tocando nesse barzinho aí da Última Cena. E eu sempre aviso quando a gente vai tocar lá no meu Instagram. Então, se você é aqui do Rio de Janeiro, aqui de Caxias, principalmente, que fica aqui perto, né? O bar fica aqui perto. A gente tá tocando toda semana lá. Às vezes a gente toca na quinta, às vezes a gente toca no sábado. Sempre que a gente vai tocar lá, eu aviso no meu Instagram. Então, me segue lá no Instagram. Se você quiser ir lá ver a gente qualquer dia, lá no Cevina, é só você aparecer lá, a gente dá um abraço. Se você fica lá, canta comigo. A gente zoa lá, faz uma resenha, bate um papo, dá um abraço, tira uma foto. Valeu? Então, agora eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E desculpa a demora que eu postei esse vídeo, que essa semana foi muito corrida, cara. Toquei em vários lugares, toquei em festa particular. Se vocês quiserem também, cara, contratar a gente pra tocar no seu aniversário, no seu barzinho, na sua festinha particular. Você vai comemorar seu aniversário numa pizzaria, sei lá. Onde você for comemorar, manda uma mensagem pra mim no Instagram. A gente faz um orçamentinho legal pra você. Fica tranquilo que a gente não cobra muito caro. E a gente faz uma música ao vivo na sua festa, no seu aniversário, no seu evento, no seu churrasco, na sua social entre amigos, qualquer coisa. Fala comigo no meu Instagram, que a gente desenrola. Valeu? Até o próximo vídeo e tamo junto. Falou!